Vamos destampar? Olá, biscoitinhos! Quem não gostaria de ganhar um prato desses, hein? Acho que tirei a sorte grande. Oh, leite! Bem, pode ficar com ele. Eu insisto. Não, não, pode pegar. Você! Fala sério! Ah, não, não, não. Ok, beleza. Obrigada. Espera! Sério? Eu só tava sendo educada. Agora me dá esse leite. Nem pensar, ele é meu. Eu mereço mais do que você. Não! Olha o que você fez. Não tenho nada a ver com isso. Nem dá pra comer agora. Virou uma papa. Espera, já sei o que fazer. Coloque dois biscoitos dentro de uma caneca. Depois acrescente uma xícara de leite. Amasse com um garfo. Despeje meia xícara de farinha e um pouco de cacau em pó. E misture muito bem. Quando ficar assim... Tá na hora de assar. Coloque a caneca dentro do micro-ondas. Não precisa tampar. Dez minutos deve ser suficiente. Pronto! Olha só! Eu fiz meu próprio bolo de chocolate. Uau! Hum! Ah! Como eu vou competir com isso? Só tenho um monte de biscoitos sem graça. Tenho que pensar em alguma coisa. Cinco biscoitos. Já sei! Comece com uma massa de pizza e um creme de avelã. Espalhe o creme uniformemente na massa. Assim que terminar, coloque os biscoitos em cima. E pedacinhos de chocolate branco. Não posso esquecer dos granulados coloridos. Muitos granulados. Que beleza! Prontinho! Delícia! Você que fez isso? Ficou maravilhosa! E o sabor está fantástico! Quero uma fatia enorme! Hã? Espera! O meu já acabou! Que chatice! Já eu estou apenas começando! Hum! Bom apetite! Tá tudo bem, Naomi? Você parece tão triste! Tá bom! Pode comer um pedaço! Na verdade, só uma provinha! E aí? Ok! Aqui está o seu pedaço! Não coma tão rápido! E aí? Você arrasou! Obrigada! Bem, eu tento! Que delícia! Estou impressionada, Ava! E é por isso que essa torta venceu essa rodada! Sabe o que deixaria a aula mais interessante? Ei! Quer um pouco? O profe nem vai notar! Ele fala pelos cotovelos! Com licença! Ele está vindo? Haja naturalmente! Ei, profe! Ah, por favor! Meus doces, não! Que chato! Não se preocupe! Sofia! Eu não quero arriscar! Sofia! Sério, eu não quero problemas! Sobra mais pra mim, então! É melhor eu me concentrar! Espere um minuto! Por que eu não pensei nisso antes? Eu tive a melhor ideia de todas! Comece com um porta-lápis assim! Então desenhe sua base! Agora recorte essa parte! Coloque cola quente no meio do círculo! Em zigue-zague funciona melhor! Então cole a base dos seus lápis sobre ele! Perfeito! Agora o porta-lápis! Coloque os doces dentro! E cubra eles com o esquema dos lápis! Aqui está! Quer pegar o primeiro? Azul é o meu favorito! Cubra bem antes que o professor veja! Nós somos boas com esconderijos! Hora da segunda rodada! Minhas costas! Tudo dói! Posso ajudar? Estou aqui pra ver minha amiga! Gravidez não é fácil! Você está grávida? Pensei que fosse gorda! Falta pouco agora! Posso ouvir o bebê? Uou! Deve estar se exercitando aí dentro! Sim! De qualquer forma, é melhor eu ir! Claro! Quem é você? Ei amiga! Que bom te ver! Sou eu! Estou disfarçado! Certo! Entendi! Eu tenho uma surpresa pra você! Tcharam! Não acredito! Incrível! E tem ainda mais aqui! Quem é o scanner mais lindo? O que está acontecendo ali dentro? Rápido! Aja com naturalidade! Alguma coisa não está certa! O que está acontecendo? Ele quer dizer... Ela está entrando em trabalho de parto! O bebê está a caminho? Não se preocupe! Deixe comigo! Eu sou uma médica qualificada! Vamos trazer este bebê! Eu não esperava isso! Ok! Respire normalmente... Bem assim! O que fazemos? Não olhe pra mim! Fincha que vai dar a luz! Ótimo! Ah! Acho que posso sentir o bebê! Acho que consigo ver a... Ah! Eu achei que tinha... Um bebê? É uma menina! Vamos chamá-la de doce! Tenho que ir! Tchau! Tchau, pequenininha! Que nome lindo! E aí, cara? Deixe-me ver isso! Ok! Espere! Você acha que eu não consigo ver esses doces? Eu... Qual o comprimento dessa coisa? E não para nunca! Desculpa! Tenho hipoglicemia! Sério? Você não consegue ler as placas, senhor? Preciso desenhar? Oh! Crianças tolas! Que safado! Olá, senhorita! Seu ingresso, por favor? Obrigado! Ok! Não toque! Ela está dormindo! Bom filme, senhorita! Ninguém mexe comigo! Graças ao meu poder! Oh, sim! Eu gostaria de um lanchinho agora! Meu estômago não para de roncar! Oh, está tudo bem, docinho! Olha só para esse esconderijo! Mais alguém quer um? Eu? Todo mundo gosta de bebês! E a maior barra é para mim! Comer escondido é delicioso! Prontas para a próxima guloseima? Que seja algo fácil, por favor! Oh! Parece que farei uns biscoitos! Isso mesmo! Uau! Sei exatamente como começar! Você está bem, vovó? Vem cá! Preciso de ajuda! Por favor! Oh! Obrigada, querida! Nada melhor que uma pressão na lombar! Mas agora estou a todo vapor, baby! Atchim! Ufa! Parece que meu trabalho está pronto! Dê uma olhada! Oh, cara! Ei! Aquilo é um pássaro? Um pássaro? Ei! Esse aqui diz me leve! Yay! Hum! Esperei! De repente tudo está crescendo? Ou eu estou ficando menor? Mandy? Oh! Não se preocupe! A vovó já vai ajudar! Não, 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 não! Ha! Ok! Devo usar isso? Oh! Minha varinha mágica! Alakazam! Você vai crescer! Estou de volta! Obrigada! Você me salvou, vovó! Agora tenho que cozinhar! Aham! Está tão quente aqui! Estou fazendo progressos! E isso não parece nada mal! Certo! Fiz o biscoito de coração mais perfeito! E é para a minha heroína! Para você, vovó! Obrigada! Hum! Você é tão querida! Vovó! Veja! Deveríamos ter avisado ela! Ha! É tão pequeno! Não se preocupe, querida! Eu resolvo isso! Pronto! Olá, pessoal! Certo! Vai em frente! Fico feliz em ver que vocês ainda estão aqui! Vamos girar a roleta! Uh! Onde será que vai parar? Panqueca, senhoras! Meu café da manhã favorito! Ainda bem que trouxe a minha frigideira antiaderente! Agora vou até o fogão! Hum! Sei! Ah! Veja como estou linda! Espere! Funcionou! Você está realmente aqui! Que bom te ver! Agora fique quietinho aí, tá? Sim, você está ótimo! Está bem! Acho que já tenho a pose! Agora vamos dar vida a essa coisa! Por que fazer panquecas iguais as de todo mundo? Se elas podem ter a forma do seu personagem favorito! E lá vem a cor! Ele está realmente começando a ganhar vida, não acha? Mas é o azul que realmente levará tudo ao próximo nível! Você entende o que quero dizer? Minha câmera mental foi de grande ajuda! Oh! Você pode parar de posar agora! Parece que ficou muito boa! Ah! Tem um monstro na cozinha! Oh! Doeu! Estou caindo fora daqui! Ele sumiu! Ups! Eu me garanti! Tchau! Obrigada pela ajuda! Bem, parece que está quase pronto! Não ficou magnífico? Até sinto vontade de comer! Fica ótimo! Até mesmo no prato! Nunca vi uma panqueca como essa antes! Espere! Acho que posso fazer melhor! Você consegue adivinhar o que estou fazendo? Já está cozida! Mas ainda não acabei minha criação! Aqui vem o chantilly! Uau! Isso está me deixando com muita fome! Já terminaram? O que você me diz? Parece bom o bastante para comer! Oh! Simplesmente soberba! Bravo! Abre bem, querida! Obrigada pelo prêmio! Vamos te estampar juntas! Já! Hum! Mistura para panqueca! Uau! Vai ficar uma delícia! E eu ganhei um pacote de farinha! O que estamos esperando? Vou precisar de leite! Panquecas são feitas com leite! Ah! Claro! Vou usar essa... Água! Aposto que vão ficar super gostosas! Sou criativa! Lembre-me de não comer a sua! Vou precisar de ovos também! Certo! Vamos ver o que tenho! Um ovo fresco! Uau! Foi tudo planejado! E vou precisar de uma tigela para misturar! Que legal! E eu tenho... Nada! Quem precisa de tigela, né? Vou fazer uma bagunça! Vamos começar! Não acredito que estou com inveja de uma tigela! Espera! Talvez eu ainda possa fazer panquecas! Vou usar esse saquinho para misturar! Vou quebrar o ovo aqui dentro! Depois adicionar água! Agora posso fechar! E dar boas chacoalhadas! O que ela está fazendo? Vou usar o meu fuê! Vai deixar a massa leve e fofinha! Que divertido! Ainda bem que não sou eu! A hora do ingrediente secreto! Vou pingar algumas gotas de corante! Acho que é suficiente! Agora é só misturar! Vai ficar maravilhoso! O que achou? Legal! Se você gosta dessas coisas! Vou fazer mini panquecas! Elas vão ficar super fofinhas! Preciso ser rápida! Não quero que elas queimem! Está na hora de virar! Tem tantas! Mas estão ficando boas! Oh! Então é assim! Vou usar essa bisnaga! Vai facilitar o processo! A ideia é fazer uma panqueca com formato de coração! Agora é só preencher! A cor é incrível! Super vermelho! Quase pronto! Agora é só deixar cozinhar! Está na hora de virar! Uau! Ficou perfeita! Não posso esperar para provar! Aposto que o sabor está maravilhoso! Uma deliciosa pilha de panquecas! Estão bonitas! Mas minhas mini panquecas são tão boas quanto! Vou colocar tudo dentro do copo! Pronto! Terminei! Acho que está claro quem venceu! Agora é só provar! Que delícia! As minhas também! São pequeninas e divertidas! Quero mais! Posso abrir o meu primeiro? Está legal! Guerra de polegares para decidir quem começa! Te peguei! Eu sou a vencedora! Vermelho é melhor! Aqui vou eu! Ah! Meu! Que diacho! Ah! É uma caveira! Uma caveira vermelha assustadora! Espere! Deixa-me ver melhor! Talvez eu devesse cheirar! Oh! Já sei! É uma caveira gelatinosa! Eu realmente amo gomas! Crânios não são assustadores quando são de goma! Vou dar uma mordida! Aqui vou eu! Hum! Tem sabor de cereja! Não sei! Ainda parece assustador para mim! Eu vou ver o que há sob essa tampa! Não pode ser! Um ônibus de três andares! Olha que coisa legal! Vamos abrir e ver o que tem dentro! Uh! Um raio de goma! Esse é roxo! Aposto que tem um gostinho bom! Vou provar! Hum! Sim! É ótimo! Uau! Veja isso! Ganhei uma varinha e uma capa! Uh! Que legal! Deixe-me comer um pouco! De jeito nenhum! Tira a mão daí! Isso mesmo! Bem devagar! É hora de comer minhas gomas! São tão boas! Delícia! Isso foi super satisfatório! É! Melhor deixá-la voltar à velocidade normal! Haha! Venham pra mim, gominhas! Peraí! O quê? Como você comeu tudo tão rápido? Bem, tanto faz! Eu ainda tenho meu crânio! Eu quero começar! Que? De novo? Eu devo ser a primeira! Uou! Tudo bem! Vai em frente! Obrigada! Já vou! O quê? Não tem nada aqui! O que é isso? Uau! Um arco e flechas! Ei! Acho que as flechas são pirulitos! Hum! Aposto que poderia fazer muito com isso! Sempre que ser arqueira! Uau! Isso é tão legal! Está voando pra longe! Esse livro é fascinante! Ah! O que foi isso? Ah! Meninas! Uau! São muitas! Ai meu Deus! Você viu o que aquela flecha fez? Eu vi! Muito engraçado! Do que será que são feitas? Nossa! O cheiro é tão bom! Vou provar! Sim! É muito gostoso! O que tem no seu? Certo! Parece que é algum tipo de doce! Parece que é um pequeno frasco de spray! Vou provar então! Hum! É bom! Ei! Olhe pra isso! Tem um botão pra ligar! Eu vou apertar! Aqui vou eu! O quê? Pra onde ela foi? Fiquei sozinha aqui! Socorro! Minha piga sumiu! Pra onde ela pode ter ido? Estou aqui sozinha! Ei amiga! Voltei! E também me diverti muito! Bem! Eu estava muito preocupada com você! Não precisava! Foram momentos de dança e diversão! Pare agora mesmo! Eu tenho dados! Vamos ver quem abre primeiro! Uou! Quatro contra dois! Eu ganhei! O quê? Um tênis? Por que me deram isso? Bem, talvez seja comestível! Vou cheirar! Eca! Não é comida! E não é do meu tamanho! Você quer esse sapato? Esse é o pior de todos! O que foi isso? Tá legal! Vou ser corajosa e verificar! Ei! O sapato se transformou! Virou um doce! Isso é muito melhor! Aposto que é delicioso! Aposto que é delicioso! Sim! Tem gostinho de morango! E também tem um confeito pra mergulhar! Vou apenas tocar com a ponta dos pés! E será que isso vai mudar o sabor? Ficou ainda melhor! Legal! Espero ter um pirulito também! O que é isso? Uma água viva? Parece que essa água viva é de goma! Acho que posso provar, então! Eu gosto da cor! E do cheiro também! Tudo bem! Vou provar! É muito bom! Melhor do que bom, na verdade! Ai meu Deus! Estou no oceano! Olha só todas essas águas vivas! São tão fofas! Elas estão desaparecendo! O que ela está fazendo aí? Que seja! Eu tenho meu pirulito e os confeitos! Posso, por favor, começar dessa vez? Tá legal! Tudo bem! Uh! Eu ganhei um jacaré! Gosto de um bom come-come! Ele tem uma boa mantíbula! Sim! É muito legal! Espere! Não! Não se atreva! Me atrevo sim! Pare! Pare de tentar me morder! Ai! Você está me deixando furiosa! Uau! Ok! Desculpe, come-come! Deixa ela pra lá! Vamos experimentar esses doces! Boa pegada! É hora de provar! Ah sim! Já posso dizer que isso é super macio! Esse doce é muito, muito bom! Abra o seu agora! O que? Um bule e um pouco de folhas soltas pra fazer chá? Quer dizer... Tudo bem, eu acho! Mas não é um doce! Uh! Mudei de ideia! O cheiro é delicioso! É hora de preparar um chá! Vou adicionar algumas folhas no coador! E agora eu só tenho que deixar descansar! Isso vai ficar bom! Ok! Esperar o chá curtir é muito chato! Eu não acredito que ele a deixou! Ainda não está pronto? Acho que está! Certo! Minha xícara está pronta! Uau! Olha só essa cor! É completamente roxo e lindo! Não cheira tão bem quanto o chá seco! Uau! Horrível! Realmente horrível! Você cuspiu chá por tudo! Nem vem! Por que você não estufa mais o rosto? Você não pode me vencer em um concurso de encarar! Você ganhou! Sim! Meus olhos ficaram secos! Mas aqui vou eu! De volta aos doces! Parecem bolachinhas doces! Isso parece muito bom! E tão roxo! Direto pra boca! Uau! Esse com certeza é o meu favorito! Ainda bem! Pois compensa aquele chá roxo! Até logo, caixa! Não preciso mais de você! Eu vou aquecê-los um pouco! Uh! O que você está fazendo aí? Bem, enquanto você faz isso, vou ver o que eu ganhei! Uau! Olha que legal! É outro porrifador, mas tem um tipo de canudo! Ah! É um bico para o spray! E ainda um pirulito! Uh! É azedo e doce! Não pode ser! Como você fez isso? Pois é, né? Eu criei um gigante! Sim! Isso vai ser uma delícia! Oh! Espere! Pare! O que? Oh! 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 O que é aquilo? Haha! Ela caiu como um patinho! Vou só dar uma borrifadinha aqui! Ah! Você está vendo coisas? Não tem nada ali! Acho que me enganei! Tudo bem! De volta ao meu lanche! Ai meu Deus! Por que está tão azedo? Haha! Eu só adicionei um azedinho aí! Ah! Safada! Me dê mais um pouco! Ah! Ah sim! Isso deixa ainda melhor! O que? Sério? Acho que você vai usar tudo agora! Mãe! Já vi esse antes! É tão chato! Ei pessoal! Deem uma olhada em todos esses petiscos! Oh! Que delícia! Espero que não se importe! Oh! Crime perfeito! Vamos experimentar os chips! Hum! Que crocância! Oh! Você é muito gentil! Esses chips são tão gostosos! Delícia, não é? Eu fico com isso! Ei! Solta! Você não deveria ser tão forte! Não! Entregue os chips! Hã? Posso pressionar o botão? Por favor! Ah! Claro! Como quiser! Tome isso! Uou! Sou como um mágico ou algo assim! O quê? O que é isso? Você é um mágico e me dá apenas uma balinha? Hum! Acho que sei como resolver isso! É hora da ciência, baby! Ah! Isso é seguro? Ah! Claro! Por que não? Preciso de algumas gotas desse produto! Ufa! Ainda está estável! Uau! Você parece uma cientista maluca! Quanta gentileza! Vou encher essa seringa com o líquido! Isso deve ser suficiente! Afaste-se! Isso pode ficar estranho! Só preciso de uma gota! Uou! Tá funcionando! Eu sou um gênio! Veja o tamanho! Ficou enorme! O quê? A vida pode ser tão cruel! Vou me deleitar aqui! Tudo bem se você sentir inveja! Sem chance! Hum! É tão doce! Sério! Você precisa experimentar! É isso aí! Passa tudo pra cá! Quero aumentar o tamanho dos meus doces! Qual a quantidade que devo usar? O que isso importa? Vou de olho mesmo! Sim! Parece certo! Lembre-se! Não exagere! Pensando bem... Eu poderia fazer o maior doce de todos os tempos! Uou! É glorioso! Acho que tô apaixonado! Você é meu! Uou! Isso seria fantástico! Ah, sim! Me dê esse doce gigante! Jared! Eu não faria isso se fosse você! Sabia que você diria isso! Nada pode me impedir! Veja! Eu consegui! Uou! Dê uma olhada, Madison! Você não é o único gênio por aqui! O quê? Foi você que fez? Ah, isso não é justo! Mal posso esperar pra provar! Hum, o sabor não é bem este! Espere! Tem alguma coisa aqui! Não! Não pode ser! Eu... Eu não entendo! Como isso aconteceu? A ciência me decepcionou de novo! Agora tô me sentindo mal! Jared! Vou dividir o meu doce com você! É mesmo? Tá falando sério? Espero que goste! Mas da próxima vez, deixa os experimentos comigo! Uou! Dê uma olhada nisso! Hum, exatamente o que eu preciso! Miam, miam! Uau! São balões! Eu sabia! Vamos estourar pra ver se tem algo dentro! Uh! Boa ideia! Uh! Já terminou? Me sinto tão viva! Espere! Isso é dinheiro? Impossível! Uau! Ok! É sua vez! Mas qual deles eu devo estourar? Este aqui! Tô com um bom pressentimento! Uuuu! Que cara durão, hein? Toma! Isso! Ahn... Parece que você tá tendo dificuldades! Sou tão fraco! Mas não vou desistir! Eu poderia emprestar um grampo de cabelo! Volto em um minuto! Isso é um assalto! Passa a laranja pra cá! Mano! Vou mostrar quem manda aqui! Com uma laranja? Confie em mim! É o estourador de balões da natureza! Obrigada! Está na hora! Espremo o suco da laranja no balão! Espero que funcione! Uau! Que tipo de feitiçaria é essa? Jared! Veja! Eca! Isso é um inseto? Preciso ver mais de perto! Sim! É um inseto! Ah! Mãe! Socorro! Está tudo bem! Ele não pode me machucar agora! É a sua vez! Fico imaginando o que será agora! O que é? Eca! Um globo ocular? Que nojo! Espere! Não acho que seja de verdade! É um doce! Tem certeza? Sim! Com certeza é um doce! E é uma delícia! Uau! Você tirou a sorte grande! É a minha vez! Estou de olho nesse balão! Você vai explodir! Uau! Não tem nada aqui! Fui enganado! Melhor sorte na próxima! Não seja malvada! Tô tão bravo! Ganhei algo! E é adorável! Uau! É um pirulito! Vem com o papai! O que você está fazendo? Sou rosa! Lembra? Já chega! Quero falar com o gerente! Você teria adorado! Nunca fiquei tão chateado! Ainda falta um balão! Ah! Pra onde foi? Tô muito confusa! Jared? Você tá bem? Me deixe em paz! Olá, gêmeo! Que coisa! Na verdade! Tô me sentindo fabuloso! Você tá arrasando! Uau! É a minha vez, amigo! Tudo bem! Continue! Uau! Isso é fantástico! Eu tenho chips! Ó, vamos! O que está acontecendo aqui? Será que aborreci alguém? Madison ganhou muitos salgadinhos e eu só isso? Não parece correto! Alguém precisa me dar uma explicação! Uau! Tô no paraíso dos salgadinhos! E eu simplesmente adoro! E vou comer tudo sozinha! Uh! Isso é tudo que você tem? Preciso ser sorrateiro! Você sabe que eu tô te vendo, né? Você não pode me culpar por tentar! Vamos acabar logo com isso! Ah, são mini chips? Melhor do que nada! Ah, acho que tô com problema! Espere! Vou tentar de novo! Não, ainda não! Eu poderia ficar olhando isso o dia todo! Porque acontecem coisas ruins com pessoas boas! Fique tranquilo! Tenho algo que pode ajudar! Você pode usar a minha pinça! Um presente? Pra mim? Aqui está! Uau! Não sei o que dizer! Funciona perfeitamente! Espero que todo esse esforço valha a pena! Hum, é uma delícia! Viu? Eu disse que funcionaria! Espere! Quero tentar algo! O que a Madison tá fazendo? Tô fazendo chover chips! Uhul! Mais! Eu quero mais! Oh, ela pirou! Acabou! Tanto faz! Ainda assim vou curtir! Entre na minha barriga! Acho que isso pode não dar certo! O quê? Você disse algo? Eu nunca me cansaria disso! É difícil ficar olhando pra isso! Prefiro uma experiência gastronômica confortável! Hum, meus cumprimentos ao chefe! Espere! Isso não é um chip! Uau! É um mini controle! Eu não preciso mais disso! Sério? Preciso ser cuidadoso! Ele é tão pequeno! Não quero que quebre! Vamos descobrir o que ele faz! Uau! Isso vai ser bom! Bip-bip! O quê? O que tá acontecendo? Eu deveria saber! É você! Sim, sou eu! E vingativo! Para! Acho que não vou parar! Bip! Não! Não faça isso! Chega a hora do show! Não! Por quê, Jared? Por quê? Você faz muita bagunça pra comer! Me dê isso! Você sempre estraga a minha diversão! Oh, chip! Estou bem hoje! Quer ver um truque de mágica? Vai te deixar de queixo caído! Veja, isso é uma loucura! Sim, bom trabalho! Agora você pode me deixar em paz? Oh, não curtiu, hein? Ah, esse chapéu é muito bonito! Veja o que tem dentro dele! É tão místico! Preciso parar com isso! Mas, o show de mágica! Comida é mais interessante! Chiclete! Que delícia! Não posso esperar pra provar! Eu também! Parece maravilhoso! Volta pra terra, Jared! Mas isso me deu uma ideia! Você precisa ver! Vou colocar tudo na minha boca! Será um recorde mundial! Ou algo assim! Esse é o último pedaço! Tcharam! O que você achou? Acho que tô me sentindo mal! Você é tão agradável! Pelo menos você está feliz! Preciso de novos amigos! Oh, tentei fazer o melhor que pude! Tenho coisas mais importantes pra fazer! Preciso ligar pro Kevin! Peraí! Isso é uma espinha? Não! Que desastre! Ele não pode me ver assim! Por que isso tinha que acontecer comigo? Espere! Talvez eu possa resolver! Vale a pena tentar! Vou colocar o chiclete nessa tigela! Depois acrescento um pouco de refri! Já chega! Agora misturo tudo! Ah, Madison? Bolha da bolha bolota! Essa é a resposta pra todos os meus problemas com espinhas! Em seguida, preciso do liquidificador! Despejo a mistura! E é chegada a hora do meu ingrediente especial! Isso vai transformar o líquido em gel! Coloco a tampa pra não fazer bagunça! Veja isso! Uau! Tô intrigado! E está pronto! Preciso colocar nesse molde especial! Quero o líquido todo! Espero até que firme! Não deve demorar muito! Não faço ideia do que está acontecendo! Acho que é tempo suficiente! Vou retirar com cuidado! Uma máscara facial feita por mim! É tão relaxante! Eu sabia que isso ia acontecer! Vamos ver se funcionou! Meu rosto está brilhando! E a espinha se foi! Bem, isso vai assombrar meus sonhos! Como estão? Você está linda! Você acha a mesma? Sim! Então, o que você vai fazer mais tarde? Eu só tenho que terminar de conferir estas vitaminas! Ah, parece que preciso de mais alguma coisa! É hora de dar uma espreitadela de ninja! Gostou das minhas vitaminas? Brincadeirinha! É só um truque! Derreti alguns tubarões de goma! E depois derramei em blisters abertos! Com cuidado pra não derramar! E depois de cheios, usei papel alumínio pra cobrir! Perfeito! Nem dá pra dizer que são balas de goma! É hora de fazer uma troca rápida de ninja! Excelente! Ninja, desapareça! Aqui vamos nós! É isso mesmo? Sim, acho que sim! Olá! Tenho algumas coisas pra você! O quê? Mais vitaminas? Vamos lá! Chega dessa atitude! Aqui está! Tome isso! O gosto é ruim? Não importa! Você precisa tomar isso pra melhorar! Tudo bem! Mas é delicioso! Eu vou tomar mais dessas vitaminas, por favor! Sim! Você deve estar querendo ficar boa! Você tem razão! Este chocolate está com tudo! Mas nada faz meu estômago revirar como a linda Bella! Beijos, querida! Ei! A Bella está naquela festa? Eu deveria levar um doce pra ela! Ela vai se apaixonar por mim! Não tão rápido! Essas regras são tolas, sabia? Clarei mesmo! Agora vire! Chocolate no capuz do moletom? Mas eu preciso disso! Vou ter que inventar algo! Será que dá pra notar isso? Já sei! Aham, sim! Fita dupla face? Confere! Agora é só colocar! Me dizem por aí que com chocolate você nunca terá uma barriga tanquinho! E só mais um! É disso que estou falando! Não se esqueça do botão superior! Vamos lá! Vamos ver aqui! Com licença, senhor! Alguém tem ido à academia! Ufa! Me saí super bem! Mas agora vem o verdadeiro teste! Aquele cara de novo? Chega de gentilezas! É hora de sacar todas as armas! Ou devo dizer, todos os doces! Sirvam-se, damas! Posso pegar um desses? Que seja! Por que se limitar, certo? Muito bem! É hora de colocar essas pernocas em movimento e fazer o sangue bombear! Vocês estão indo muito bem, pessoal! Vamos manter a frequência cardíaca alta! Só mais 30 minutinhos! Vocês querem ver resultados, não é? Ufa! Eu já estou exausta! Ele nem vai notar que eu parei! Lily! Qual é a nossa regra sobre chicletes? Acho que ele está prestando atenção, sim! Você pode pegar de volta mais tarde! Mas agora, vamos modelar essas cinturas! Eu vou ser bem rápida aqui! Ainda bem que eu trouxe um extra! Tô sentindo queimar! E essa bola chegando também! Essa é a minha bola de exercício, está vendo? Eu acho que você está no caminho certo! Ótima ideia, Lily! E um, dois, três... Uhul! Estamos prontas para o desafio! E eu estou pronta para a primeira rodada! Espere! O que é isso? Onde será que vai parar? Espero que vocês gostem de doces! Parece que teremos um bolo, certo? Já sei! Só tenho que pegar algumas coisinhas! Mandy! Volte aqui, mocinha! Tenho que passar por aqui! Lá está ela! Obrigada! Oh, não! Me pegue se você puder! Foi por pouco! Pouco sermão, vovó! Tudo que importa é que tenho meu bolo! Não é espetacular? Nossa! Vovó! Isso é terrível! Alguém traga minha avó de volta! Não posso viver sem você, vovó! Uau! O que é isso? Você quer ver sua avó de novo? Estou te ouvindo em alto e bom som! Ah! Me sinto tão descansada! Graças a esse carinha, certo? Viva! O tempo está passando! Tenho trabalho para fazer! Mas certamente você entende! Obrigada! Até mais! Oh! Vocês estão cozinhando, não é mesmo? Oh! Eu sei que posso lidar com isso! Obrigada! Sei! Meu ingrediente secreto! Não há quem não goste de cerejas! Por que só usar uma quando se tem sete? Pronto! Já terminei! E parece delicioso! Sim! Meu bolo é o vencedor! Acho que vou provar uma dessas frutinhas! Sua boca! Olá! Estou aqui para o aniversário da minha amiga! Não com esse bolo aí! Nenhum alimento é permitido além deste ponto! Me dê isso! Passa pra cá! Mas é pra minha amiga! Ah não! Meus balões! Todo mundo aqui é tão cruel! Feliz aniversário! Uau! Que surpresa! Trouxe algumas guloseiras pra você! Ah! E eu também trouxe outra coisa pra você! Delícia! Olha! São doces na minha pulseira! Aqui está uma pra você, já que a enfermeira confiscou o bolo! Uau! Você está inteligente! Eu queria tanto comer doces! Sim! A comida do hospital não é boa! Ei! Tive uma ideia! Seria a primeira a escrever no seu gesso! Agora seu gesso vai ficar lindo e divertido! Yey! Adorei! Vamos tirar a sorte? Pedra, papel, tesoura! Tesoura, corta o papel! Nossa! Veja só estes lobos! Ok! O que tem de especial neles? Que tédio! A menos que... Eu chame o moço das bugigangas! Ele pode me ajudar! Ok! Chama então! Nossa! O que foi? Olá! Ah! Senti que você precisava da minha ajuda! Todas as soluções estão aqui dentro! Ah! Sim! O que? Quer dar uma olhada? Não acredito! Veja quantas engenhocas e bugigangas! Aham! Paciência! Claro! Aqui está! Muito obrigado! Agora posso pegar... Isso parece intenso! Obrigada! Agora posso me divertir com essa belezinha! O que é isso? Uma frigideira? Naomi! Naomi! O que foi? Vamos trocar! Tem certeza? Ok! Toma! Agora sim! Vou pegar o ovo... Espera! O que vou fazer com ele? Nunca preparei ovos antes! Ha! Parece certo! E... Espera! Uh! Acho que estamos fazendo algum progresso aqui! Bem! Mais um! Bum! Até mais, amiguinhos! Hum! Devo ter alguma coisa útil aqui! Vamos ver! Um tomate? Acho que não! Isso! Eca! Que nojo! Fala sério! Preciso encontrar algo! Ah! Não! Na verdade... Isso pode dar certo! Só precisa estar bem quente! Quanto mais, melhor! Vamos esquentar! E... Crack! Uau! A gema saiu perfeita! Essa coisa é brilhante! E eles estão cozinhando bem! Tá na hora de colocar no prato! Tcharam! Lindo, né? São legais! Mas os meus estão melhores! O que aconteceu aqui? Credo! Eu não entendi! Ei! Parece que já sabemos quem vai ganhar! Biá! Vem aqui! Encontrei o estoque de doces da mamãe! Vamos fingir que não vimos esse bilhete! Por que a mamãe esconderia isso de nós? Vocês estão tendo uma boa tarde? Estávamos conversando sobre o quanto te amamos! O que mamãe não vê não irá machucá-la! Ficou perfeito! Eu também amo você! Você é a melhor mãe do mundo! E meninas tão maravilhosas! Somos os gênios dos doces ou não? Não tão rápido! Mas eu acabei de comprar isso! Ai, que injustiça! Ei! Deixa eu ver isso! Olha para esse lindo demônio! Desculpe, eu me distraí! Aproveite a festa, senhorita! Funcionou muito bem! Ei, Bella! Quero ouvir um segredinho! Você só precisa de uma pequena melancia! E um pouco de spray de cabelo prateado! Isso não vai parecer uma fruta por muito tempo! Agora vem a parte realmente legal! Cole na melancia essas pequenas peças espelhadas! A primeira já foi! E ainda tem muito mais! Você está me dizendo que isso é uma melancia? Você é realmente um gênio, Bella! Ai, a comida é de festa perfeita! Diga, festa da melancia! Matar a academia foi a melhor ideia de todas! Nem me fala! Eu sempre fico faminta essa hora do dia! Treinador! Você nos assustou! Sofia! Quem mais aqui tem lanches? Não se preocupe, amiga! Eu vou te mostrar como levar comida escondida para qualquer lugar! Olha só! Isso é o que eles deveriam nos ensinar na escola! Cara, estou com vontade de festejar! Olá, hora da festa! Sério? Nem mesmo na hora da diversão! A não ser que... Eu consiga esconder de alguma forma! Espere um segundo! Esses caras mais velhos estavam no caminho certo! Ah, sim! Eu deveria ter trazido dois! Você não consegue ler, meu jovem! Tudo bem! Senhora, posso ter a honra? Ah, eu não sou digna, senhor! Obrigado, gentilmente! Foi mais fácil do que pensei! E agora eu posso provar sempre que quero! Pronto para outra provinha! Gosto não se discute! Olá! Dois ingressos para o filme, por favor? Tudo bem! Aqui estão! Deixe-me colocar isso aqui! 10 dólares? Aqui está! Obrigada! Gostaríamos de duas pipocas também! Pipoca normal? Claro! Vamos apenas somar as pipocas... E com os impostos vai custar... Aham! Agora adiciono a taxa de serviço! E aqui está o total geral! Como assim? 300 dólares? Está pensando o que eu estou pensando? Peguei esses dois! Ladrões! Parabéns! Eu acho! O que será que vamos fazer dessa vez? Não consigo pensar em nada! Oh, uma maçã! Faça alguma coisa com isso! Agora sim! É melhor agir rápido! Oh, estou me sentindo linda! Adoro jardinagem! Tenho mão boa para plantas! É tão relaxante! É melhor eu plantar essa belezinha! Lá vai! Vou colocá-la aqui dentro! Espero que esteja com sede! Tem uma água deliciosa para você! Beba tudo! Isso deve dar! Agora é só esperar nascer! Está demorando tanto! Não aconteceu nada ainda! Nada! Na dica de nada! Ah! Acordei! Que tragédia! Vamos! É disso que você precisa! É impressionante, não? Você cultivou isso? Uau! Eu as uso para enganar princesas de contos de fadas! Agora me dê essas maçãs! Au! Foi engraçado! É exatamente o que eu precisava! Preciso de mais uma coisinha! Vou colocar a maçã nessa máquina! Depois, deixe a máquina trabalhar! Ela vai descascar a fruta para mim! Só preciso sentar e esperar! E pronto! Mas eu não terminei ainda! Vou retirar o miolo! E usar uma colher para fazer isso! Hum! Ainda tem mais lá dentro! Depois vou colocar balas de caramelo no buraco! Agora vou reservar! Tem uma folha de massa! Vou cortá-la em tiras! Perfeito! Agora vou enrolar a massa na maçã! Quero cobri-la toda! Assim! Agora é hora de levar ao forno! Quero que a massa fique douradinha! Hum! Parece boa! Fiquei com água na boca! Tente fazer melhor! Onde ela aprendeu a fazer isso? Preciso pensar! Hum! Não sei o que fazer! Quem estou tentando enganar? Precisa ser mais impressionante do que isso! Ai! Espera! Tive uma concussão cerebral, eu acho! Mas tem outra coisa! Um donut? Eu... Eu... Acho que já sei o que fazer! Vou começar cortando a maçã em fatias! Depois vou retirar o miolo! Agora tem um lindo anel de maçã! Vou inserir este palito de churrasco! Depois vou mergulhar na massa! Vou cobrir tudo! Agora tá na hora de fritar! Veja só essas bolhas! Quero que a massa fique frita por dentro e por fora! Não pode ficar encharcado! Depois vou finalizar com chocolate derretido! Hum! Eu comeria isso com certeza! Todo mundo ama chocolate! E por fim, vou passar no granulado! Donuts saudáveis! Mas o sabor é maravilhoso! Hum! O cheiro tá incrível! Você me dá náuseas! Parabéns, vovó! Bravo! Você venceu! Ouviu isso? Eu venci! Uhul! Pode ir primeiro! Você é tão legal! Eu vou! Por favor, que seja uma coisa boa! Ah não! Pequeno! Tô faminta! Legal! Olhos! Parecem gostosos! Bem, vamos ver que gosto tem! Quer saber? São uma delícia! Não consigo parar de comer! O que tá acontecendo? Que nojo! Tomara que seja um prato grande! Isso! Peguei! Uhul! Uou! Mas cadê? Tô esperando! Você tá sentada em cima dele? Tem que estar em algum lugar! Ai! Ah meu Deus! De onde você saiu? Obrigada! Por favor, não me machuque! Não tô com um bom pressentimento! Tomara que não seja nada nojento! Não gosto disso! É só comida! O que mais poderia acontecer? Uau! É gigante! Mal posso esperar pra devorar tudo! Ninguém por perto? Nada estranho? Ok! Quem te ensinou a comer? Quer dizer, foi impressionante! Eu sabia que ela era bocuda, mas... Aí é demais! O que escolher? Hum... Ei! Olha que cara gato passando ali! Vou ficar com este! Não! Pequeno de novo não! Que injusto! Patético! Como chamam isso de comida? Preciso até de óculos pra enxergar! Está aqui em algum lugar! Como eu vou comer? Já sei! Mini macarrão, mini hachi! Tô pronta! Preparar? Foi fácil! Quem disse que comer com hachi é difícil? Tô sentindo uma coisa estranha! Lizzie? Ei! Aqui embaixo! Olá! Vou colocar esses óculos ridículos! Quem sabe enxergo alguma coisa! Uh! O que você tá fazendo aí embaixo? Você tá... Minúscula! Oi! Aqui! Não sei o que aconteceu! Espera! Acho que tá acontecendo de novo! Socorro! Tá ficando sinistro! Voltei! Ainda tô com os óculos! Que saudade! Não faça mais isso! Desgruda! É a sua vez! Vai! Eu escolho esta aqui! Agora sim! Uma caixa de macarrão! Acho que tô no céu! Consigo comer tudo! Já tenho meu hachi, então é hora de macarrão! É tão bom relaxar e dividir esse momento com uma amiga! E aí? Vai com calma! Tô presa! Tô presa! Uh! Deu certo! Hum! Nada mal! Não consigo levar você a lugar algum! Precisa de um pouco de molho! Deixa eu te ajudar! Ei! Como é o seu? Hora de girar! Hora de girar a roleta de batalha culinária de unicórnios! Ao trabalho! Tudo bem! Isso vai ser épico! Vou começar com essa garrafa de refrigerante, é claro! E eu preciso abri-la! Ai! O que foi isso? Você disse alguma coisa? Ei! Uh! Uh! Opa! Acho que foi culpa minha! Hora de esvaziar as garrafas! Chegou a hora da gelatina! De que outra forma eu faria uma goma? Aqueci no micro-ondas, então é hora de acrescentar meus ursinhos de goma! E também alguns doces e palitos também! E agora é só congelar tudo! Olha só minha obra-prima de goma! Incrível, não? Matthew! Não acredito que você fez isso comigo! Calminha, Tina! Uh! O quê? Mas não tive tempo de fazer nada! Espera um segundo! Acho que posso fazer alguma coisa com esse ursinho de goma! Vamos bombadear! Preciso que você me ajude a ganhar essa! Sim! Funcionou exatamente como eu esperava! Estou pronta! Vamos ver o que temos aqui! Eu não posso decidir, então vocês dois ganham um ponto! Uh! Uau! Uhul! Nós somos demais! Parece tão bom! Hora de dar uma mordida! Uh! É mesmo! Eu enchi de ar! Eu quero uma mordida do meu doce? Não, obrigado! Será que aqueles cavalos vão ficar flertando o dia todo? Chega! Estou tomando as rédeas com as minhas próprias mãos! Hum! O que foi isso? Você não percebeu? Leite é sua próxima batalha! Ah! Leite? É claro! Ele estava nos encarando o tempo todo! Hum! O que será que eu vou fazer com o leite? Ok! Acho que já tenho a química ideal com os ingredientes medidos! Peguei o reagente, o leite e o meu copo! Que coisa mais esquisita! Oh! Esse é um bom martini de leite! Ei! A taça de martini! Me deu uma ideia genial! Ok! Vou mergulhar a borda nesse chocolate branco derretido! Em seguida, vai direto pro granulado! Veja como eles vão colando! Assim já deve ser suficiente! Agora eu levanto a taça! E depois, é claro, é hora de colocar o leite! Agora vamos assistir! Sim! Tá funcionando como eu esperava! Quer dizer, como planejado! É uma bebida de leite total arco-íris! Perfeita pra um desafio de unicórnio! Essa deve ser a quantidade perfeita de leite pra colocar no meu copo de malte! A seguir, o reagente! É isso! O tempo acabou, meus competidores unicórnios! Ai, cara! Não terminei a tempo! Bem, aqui está o que eu fiz, senhor unicórnio! Espero que você goste! Ok! Deixe-me ver o que você tem aqui! O vencedor está claro! É a Tina! Com seu efeito de arco-íris no leite! Eu ganhei! Isso significa que também tô ganhando no geral! É lindo, Tina! Eu posso provar a sua bebida? Claro! Obrigado! Aqui vou eu! Ah, uau! Quer experimentar o meu? Acho que não! Não, obrigada! Tudo bem! Está na hora da próxima batalha! Eu tenho aqui um pop-it gigante! Que incrível! Nunca tinha visto um tão grande antes! Não pode ser! Tá chovendo um monte de pop-it! Me dá! É tudo meu! Pop-it? Sério? Bem, parece que a Tina está se divertindo! Bem que eu poderia me juntar a ela, hein? Pop-it? Entendi! Hora de trazer de volta meus ursinhos de goma! Até agora eles não me deixaram na mão! Ok, vou colocar cada um em uma covinha do pop-it! E agora é hora de usar um secador de cabelo pra esquentar as coisas! Adoro vê-los derreter! É tão legal! E meio assustador também! Estão todos totalmente derretidos e preencheram o molde! Depois de ficar um pouco mais firme, é hora de tirar o doce do pop-it! Tcharam! Estou muito satisfeito comigo mesmo! E você, Tininha? Ela realmente caiu na toca do coelho! Ou talvez no buraco do unicórnio seja mais adequado! Tina! Não tá vendo que tô ocupada? Não me atrapalha! E é isso! O tempo acabou! Tanto bem! Eu fiz esse ursinho de goma de pop-it! O que é isso? A Tina não fez nada? Tina! Pop-it! Bem, acho que o Matthew ganha essa rodada! Sim! Mais um ponto! E agora vou dar uma mordida no meu urso! Hum, que pop-it delicioso! Quero dizer, ursinho de goma! Ei! Me dá isso! Eu nunca vi nada igual! Que divertido de apertar! Mas, Tina, isso não é... É, esqueça! O próximo tópico da batalha está aqui na minha mão mais uma vez! Uma bebida! Nunca vou deixar o Matthew ganhar outro ponto! Nem pensar! Com licença, senhorita! O quê? Obrigado! Você é tão doce! Vai em frente! Ei, garota! Que linda casquinha de sorvete que você tem aí! Meu sorvete! Aqui! Pega esse unicórnio de pelúcia! Será seu melhor amigo ou qualquer coisa parecida! Beleza! Consegui voltar sem o sorvete derreter! E não vou deixar o Matthew me ganhar de novo! Tudo bem! Aqui vou eu! Eu não preciso mesmo desse suco de laranja! O copo é pras minhas gomas, é claro! Ops! Derramei um pouco na minha camisa! Uma esfregadinha deve resolver! Hora de encher o meu copo, docinhos! E agora começa a derreter, é claro! E prontinho! É como um arco-íris em um copo! Tanto faz! Meu sorvete vai arrasar! Direto pra tigela, sorvete! E agora é hora de você também derreter! Que bom que tá tão quente hoje! Agora eu só preciso adicionar um pouco de amido de milho ao meu sorvete derretido! Misturado, fica uma massa que possa amassar um pouco! E posso enrolá-la formando uma pequena bolinha! Tão fofinha! Prontinho! Elas vão pro copo com um pouco de gelo e agora a efervescência! Refrige laranja! Aqui vai! Isso é que eu chamo de uma bebida refrescante! É melhor eu provar, só pra ter certeza de que deu certo! Eu vou ganhar essa! Oh, você terminou! Sim, claro! Ai meu Deus, quem ele vai escolher como ganhador? Não sei! Ambos parecem ótimos! Cada um ganha um ponto! Eba! Bem, vamos experimentar as bebidas um do outro? Claro! Oh, gostei do canudo! Uau, Tina! É muito gostoso! Tô louca pra comer algumas gomas, desde que aquele balão explodiu na minha cara! Está muito bom, Matthew! Tô tão apertada! Tomei muito refri! O que? Que nojo! Você se esqueceu de dar a descarga de novo? Veja essa bagunça! Não! Meu pirulito! Ficou preso! Hã? Alguma coisa pegou! Eu sabia que monstros do banheiro existiam! Ajuda! Socorro! O que está acontecendo? Uau! Ok, eu não esperava por isso! Não se preocupe, estou aqui! Vou tirar você daí! Quanto você pesa! Não! Onde estamos? Uau! Quem começa agora? Oh, tudo bem! Vamos jogar pra ver! Corta, corta! Funciona sempre! Uau! Dê uma olhada nisso! É uma pitaia! Vou cortar bem na metade! Olha! As aulas de Karatê estão valendo a pena! Espere! Isso não está certo! Não é da cor certa! Do que você está falando? Ela deveria ser rosa! Mas eu sei como resolver! Eu sempre tenho isso à mão! Você nunca sabe quando vai precisar! Vou colocar o corante na pitaia! Só um pouco mais! Assim está melhor! Anote isso, Mãe Natureza! Parece muito melhor! Mas posso esperar pra provar! Hum, é suculenta! E muito gostosa! Você já terminou? Posso abrir o meu prato? E eu tenho... Um abacaxi muito triste! Nunca vi nada parecido com isso! É perfeito! Espere um pouco! Tem algo aqui atrás! O que... O que é isso? Estou muito confusa! Acho que preciso fazer uma operação! É melhor eu colocar as minhas luvas! Não quero ter surpresas desagradáveis! Ok, estou pronta! Vamos começar! Vou fazer o primeiro corte! Uou! Eca! Slime! Não foi tão ruim! Ela está falando sério! É tão contento! Ufa! Acho que é isso! Meu trabalho aqui está concluído! Está com calma, abacaxi! Isso foi intenso! Ah... Você tem algo no seu rosto? Eu sei! A culpa é toda sua! É muito nojento! Pronta! Vamos lá! Uh, isso é interessante! São muitos! Hum, parecem deliciosos! Não vejo a hora de provar! Vamos comer! Quero provar este aqui primeiro! Parece delicioso! Ai! Meu dedo! Você está rindo? Talvez! Você precisa usar o hashi! Está vendo? Não é difícil! Cool! Bem pensado! Eu tenho um! Espere! Está ouvindo isso? Um cronômetro! Não! É uma corrida! Preciso me apressar! Não posso perder! Como ela está se saindo? Sou uma máquina de comer! Vai! 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 Espere um pouco! Vou esfregar isso na manga dela! E ele deve ficar rosa! Ah! Funcionou! Espero que você esteja com fome! Há muito mais de onde veio! Ah! Isso não tem fim! Não posso parar agora! Espere! Que gosto estranho! O que foi que aconteceu? Olhe para essas roupas! E o meu cabelo! Eu estou... Eu estou igual a você! Uau! Isso é muito legal! Não! Não, não é! Ah! O tempo acabou! E você pode dar uma olhada aqui! Eu ganhei! Não! Eu ganhei! Sério! Ele se referia a mim! Ufa! Quase perdi o embarque! Cansei! Preciso beber álcool! Ele tem refrigerante? Quem ele pensa que é? Senhor! Você sabe que não pode levar isso a bordo! Desculpe! Vou terminar aqui! O que ela está escrevendo? Com licença! Esse é o meu espaço pessoal! Agora preciso me higienizar! Guarde seus germes para você! Ei! Isso me deu uma ótima ideia! É hora de pegar minha embalagem de spray para viagens! Vou colocar meu sprite aqui! Só preciso ter cuidado para não derramar! Perfeito! Nem parece refri! Principalmente depois de adicionar esse rótulo! Belezinha! Acho que estou pronto para embarcar! Desculpe por isso! Estou pronto para embarcar agora! Aqui está a minha passagem e o passaporte! Espere! O que é isso que você tem no bolso? Ah! Isso! Nada demais! Apenas um spray antisséptico! Temos que impedir a propagação de germes sempre que pudermos! Bem! Tudo parece estar em ordem! Não! Meus documentos grudaram na mão com o sprite! Preciso garantir que ninguém veja! Ufa! Consegui! É melhor tirar isso da minha mão! E agora um pouquinho de sprite! Vamos! Defenda! Vamos! Pegue essa bola e vamos marcar! Vai! 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 Ei! Quer comer um doce? Não! Você não viu as placas? Proibido comer! Regras são regras! Eles vão marcar um ponto! O que temos aqui hoje? Oh! Fui pegando flagra! Quem come tantos doces? Por favor, não ligue para os seus pais! Opa! Eu tô vendo estrelas! Mas eu também tive uma ótima ideia! Isso aí! Até mais! Pegue uma bola de basquete e corte com um estilete assim! Viu só quanto espaço vazio? Vamos preenchê-lo! Vai caber muito aí dentro! Uh! Eu trouxe a minha bola! Viu só? Ei! Tá se sentindo melhor? O quê? Isso é incrível! Adoro este! Assistir ao jogo é muito mais divertido assim! Opa! Esconda! Estou assistindo ao jogo, treinadora! Certo! Falta! O que eu posso comer? Um tomate! Vai servir! Preciso de um lanche! O que temos aqui? Exatamente! Na mosca! Queria mais alguma coisa! Ainda tô com fome! Uh! Uau! Me dá! Não! É meu! Ei! Cheguei primeiro! Você não tá de dieta! Solta! Me dá isso! Ah! Onde estamos? Pra que essas cartas? Espera aí! Desafio de comida! Epa! Eu começo! Vá em frente! Hum! Vou escolher... Esta aqui! Grande! Uh! Uma vara de pescar? Não quero pegar minha própria comida! Ah! Boa sorte com isso! Vou pegar esta carta! Pequeno? Nossa! Que decepção! Seja o que for! Tô pronta! Ótimo! Tudo o que eu queria, né? Uma vara de pescar pequena! Bem feito! Bem feito! Ok! Lá vou eu! Que dia! Adorável! Ótimo pra sair do mar e pegar um bronzeado! Estou tão pálida! De novo não! Peguei alguma coisa! E tá relutante! É sério! Como você se sentiria se alguém pescasse você? Me dá isso! Ups! Adorei a sua cauda! Que vergonha! Ok! O que será que eu vou pegar? Isso é tão empolgante! O Chef Pierre tem uma lista de espera de três meses! Mas estou aqui finalmente! O mais fino salmão defumado! Oh! Isso custou o meu salário inteiro! Oh! Meu jantar já era! Oh! Peguei alguma coisa! O cheiro é ótimo! Uau! Que maravilha! Quero mais! Aqui! Peixinho! Peixinho! Posso ir primeiro? Para! Quero ir primeiro! Pode ficar com isso! Uh! É brilhante! Vamos ver o que ganhei! Hã? Que decepção! É apenas um pão comum! Uh! Moeda de ouro! Senti tanto a sua falta! Paguei uma moeda de ouro por isso? Mas acabei de ter uma ideia! Ei! Ela é minha! Eu preciso mais! Vou ralar a moeda em cima do pão! Assim ele vai ter uma ótima cobertura! Parece bom! Hã! 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 Tchim! É sério? Não pedi molho de meleca! Ups! Ah! Sinto muito! Me desculpe! Que vergonha! Agora já era! Esperei! Já sei o que fazer! Preciso escrever uma carta primeiro! Pra quem você tá escrevendo? É uma carta de amor? Agora preciso postar! O que tá escrito aí? Vou enviar pelo correio aéreo! Lá vai! Ok! Acho melhor dar uma olhada no meu! Uau! Veja quantos ingredientes! Um monte! Tenho mesmo o que preparar sozinha? Parece gostoso! Enfim, vou tentar! Não sou boa na cozinha! Geralmente são outras pessoas que fazem pra mim! Vamos lá! Hum! Isso é mais difícil do que parece! Mas pelo menos tô conseguindo! Hã? O que é isso? Tô dentro! Preciso ser rápido! Os tiros estão atrás de mim! O que você tá fazendo com esse pepino? Gostei do serviço! É disso que eu precisava! Mas preciso de mais ajuda! Ahem! Ei! Chamou? Quero que façam isto! Deixe com a gente! É sempre bom ter alguém pra fazer o trabalho duro! O que você tá fazendo? Espera! Não acredito! Tem mini pessoas trabalhando pra você! Mais um dia! Mais um dólar! Mas era pra você fazer o hambúrguer! Mas acho trabalhoso demais! Isso é muito injusto! Esperei! Tive uma ideia! Aí está você! Como está, amiguinho? Preciso da sua ajuda! Tenho que fazer isso! Você acha que consegue? Faz cócegas! Ok! Faça o que for preciso! Uau! Você é bom mesmo! Vamos lá! Uau! Agora tá ficando bem melhor! Acho que nasci pra isso! O quê? Ela deve ter praticado bastante! Que trabalho duro! Tá ficando bom! Você não viu nada ainda! O que vem agora? Ah! O tomate! Isso vai ser moleza! Nossa! Impressionante! Agora precisamos dourar as fatias! Vou usar este maçarico! O tomate vai ficar com uma cor legal! Hum! Que cheirinho bom! Eu poderia comer tudo agora mesmo! Mas vou resistir! O tomate será o meu pão! Acho que tá bom! Agora é só montar! Vou começar com a alface! Depois vou acrescentar o queijo! Não posso esquecer do pepino! A outra fatia de tomate pode ir em cima! Pronto! Ficou lindo! Como a Jasmine tá indo! Uau! Que trabalho impecável! Obrigada! Gostei muito! Uau! Um hambúrguer de ouro! Isso é pra vocês! Foi merecido! Ai! Meus dentes! Isso pode ter sido um erro! Por que não pensei antes de morder? Já fiz isso antes! Nossa! Pode comer o meu! É sério? Que gentileza! Eu sei! Vou comer este pepino! É bom que esteja deixando pizza pra mim! Oi! Só estou deixando isso pro meu namorado! Ei, querido! Eu comprei aquele cacto que você queria! Lá, 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 lá! Oh, yeah! Lá, lá! Oh, hey! Ele não é ruim! Lembre-se! Nada de alimentos e bebidas! Ah, já sei! Você não vai comer um cacto, né? Oi! Bom tudo! Que pateta! Ok, deixa isso aí! Amor! Está funcionando! Quer dizer, até mais! Eu não confio nela! Vamos dar uma olhada mais de perto! Hum, tem cheiro de cacto! Parece um cacto! Essas pedras são... Balas! Eu sabia! É hora de fazer uma troca! Aqui está! Mil e dois! Ah, meu cacto! Meu cacto! Hum, delicioso! Eu vou adorar isso! Ah! Minha língua! Parece um porco espinho! Ai, como isso dói! Socorro! E a enfermeira? Doutor? Mãe! Qual o problema dele? Isso vai ser divertido! Fique parado! Ah! Ah! Isso vai doer! Ah! Ah! Atchim! Ah! Ficar doente é horrível! Vamos ver se eu estou com febre! Não! Não vou sair da cama tão cedo! Melhor adoçar um pouco a vida! Sofia! A Coca-Cola só vai fazer você se sentir pior! Só sai água, entendeu? Mas eu acabei de abrir! Não é de se admirar que você ainda esteja doente! Nossa, sua mãe! Confia em mim! Atchim! Ah! Espere! Me esconderijo o secreto! Qualquer filho espertinho tem um! Olá! Delícia açucarada! Ah! Adoro esse som! Ah! Onde vou colocar isso? Minha bolsa de água quente pode ajudar? Sim! Primeiro, certifique-se de que ela esteja vazia! Em seguida, despeje o refrigerante! Isso deve resolver! Coloque um canudo de plástico comprido dentro! Perfeito para beber e car em segredo! Deslize-o por dentro da manga até a gola da camisa! Tudo bem! Vamos ver se funciona! Nada como a penicilina de Coca-Cola! Delícia! Ainda não está bem, não é? Apenas descanse um pouco! Obrigada, mãe! A barra está limpa? Exatamente o que o médico receitou! Certo! Vamos começar juntas! Olha esses lindos morangos! São absolutamente perfeitos! E eu tenho um molho de chocolate azul! É hora de provar! Já sei que vou amar esse desafio! Aqui vou eu! Hum! É delicioso e suculento! Uau! O que aconteceu comigo? Me transformei em uma fada princesa! Uau! Olha suas asas! São espetaculares! Eu tenho que provar o meu agora! Emocionante! Espere um segundo! Vou usar esse canudo! E vou retirar o raminho! Sim! Agora vou usar essa seringa! Vou enche-la com chocolate vermelho! E agora posso rechear o morango! Aqui vamos nós! Hora de comer! Sim! É uma delícia! Bem como você disse! Socorro! O que aconteceu comigo? Você é uma espécie de abominável homem das neves Puppet! Puppet? Ei! Aperte! Que divertido! E as supras cócegas! Você tem alguns na cabeça também! Que pinte ela está assistindo? Ai meu Deus! Esse é tão engraçado! Ele é hilário! Bem, enquanto ela está assistindo, vou abrir o meu! Uh! Repri de morango e banana! Vou provar! Ei! Olha o que eu tenho! Bem! Você está perdendo! Eu vou provar! Olá, minha linda! Essas flores são pra você! Hã? O quê? De onde ele veio? Muito obrigada! Não acredito! Eu também quero um príncipe! Sim! Certo! Eu também tenho um refrigerante do amor! É melhor retocar o batom antes que meu príncipe chegue! Eu tenho que estar no meu melhor! Pronto! Perfeito! Meu cabelo está bom? Ok! É hora de abrir esse refri! Aqui vou eu! É hora de conhecer minha alma gêmea! Olá! Príncipe? Hã? O que é isso? Um bolo? Eu não quero um bolo! Quero um príncipe! Uou! Esse bolo parece delicioso! Eu fico imaginando o sabor! Quero experimentar meu bolo, príncipe! Bem, terá que me seguir se quiser! Você me dá licença por um momento? Só um segundinho! Eu volto já já! Olá, donzela! Você se importa se aprovar? Esse bolo é espetacular! Francamente, ela roubou meu príncipe com aquele bolo! Não é justo! Você não pode simplesmente roubar o creme de outra pessoa! Olá, minha linda! Ah, entendi! Ei! Você pode me fazer um favor? Ei! Ouvi dizer que tem um bolo aqui! Espere! Outro príncipe? Como assim? Uau! Esse bolo está ótimo! É hora de mais outro príncipe! Hã? Tudo bem! Olá, minha linda donzela! Você disse bolo? Sim, se é isso que você quer! Isso certamente vai lhe ensinar uma lição! Eles comeram meu bolo inteiro! Eu nem pude experimentar! Ah! Ela teve o que merecia! E pelo menos eu ganhei esse lindo bouquet! Ok! Quem conseguir tocar o nariz será a primeira! Lá vou eu! Sim! Ganhei! Eu nem sei como errei meu próprio nariz! Nossa! Olha que pizza incrível! Deve estar ótima! Lista! Que delícia! Caramba! Pra onde ela foi? Sarah? Cadê você? Não me abandone! Uau! Fui teletransportada pra Itália! Uh! Minha deliciosa pizza está aqui também! Ah! E está ainda mais saborosa aqui! Ah! E o refrigerante também! Emma? O que você está fazendo no meu copo? Peraí! Devo estar imaginando coisas! Ufa! Isso teria sido estranho! Bem! Hora de comer essa pizza! Pizza e refri são a melhor combinação! Sarah! Como você pode me abandonar? Sarah! Sarah! Onde você está? Você voltou! Graças a Deus! Não, não! Tudo bem! É melhor ver o que tem no seu prato! Uau! Olha todos esses doces lindos! E eles são a cobertura de um bolo! Tô super animada pra provar! Hum! Delicioso! E lá vai ela também! Agora posso finalmente comer minha pizza em paz! Me leve de volta à Itália, pizza! Uau! Onde estou? No topo de uma montanha? Tá tão frio! Olá! Tem alguém aí? Sim! Funcionou! Estou de volta à minha mesa! Que som é esse? Apenas minha imaginação! Sim! Estamos prontas pra prosseguir com o experimento! Ok, assistente! Por favor, me alcança os copos! Tenho que ter cuidado pra não derramar nada! Sim! O experimento foi um sucesso! Agora é hora do teste de sabor! Uau! O que tá acontecendo? Que emoção! Vamos abrir juntas! Uau! Tudo parece delicioso! Espere! Eu ganhei um sorvete simples? Como assim? Não sei! Mas eu tenho esses globos incríveis! Beleza! Acho que só vou comer o meu sorvete! Pelo menos o cheiro é bom! Eu não consigo! Não consigo comer esse sorvete! Veja! Eu tenho uma solução! Estes óculos de sol rosa devem ajudar! Agora o sorvete é rosa! Hum! Parece uma delícia! Agora que é rosa eu posso comer! É hora de abrir meus globos! É macio! E delicioso também! Espere! Tem algo estranho acontecendo! Fiquei enorme! Nossa! Eu posso ver tudo daqui de cima! Acho que ela saiu! Incrível! Eu fiquei tão grande que estou de pé sobre o planeta todo! Está na hora do próximo! Eu ganhei algo emocionante dessa vez! E eu... Nada! Eu queria ter o mesmo que você! Ah! 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 Eu ganhei dois iguais! E nós somos duas! Deve haver uma solução aqui! Talvez se eu pegar apenas um... Espere! Se eu puder encontrar o X... Hum! É melhor conferir no livro didático! Bem, talvez se ela calcular a variável... Isso não é justo! Ei! Eu tenho dois! O que significa que você pode ficar com um! Mas eu sou azul! E essa comida é rosa! Eu sinto muito! Eu realmente não posso aceitar! Veja! Veja! Coloquei no seu prato! Agora não está mais vazio! Ei! Veja! Está mudando de cor! Incrível! Ficou azul! Legal! E o meu ainda é rosa! Tchim tchim! É hora de comer nossos lanches! Hum! É tão bom! Espere um segundo! Tem algo acontecendo de novo! Eu estou mudando de cor agora! Uou! Eu também! Eu começo dessa vez! Veja! Que bonito! É um rolo! Vou dar uma mordida! Antes vou desenrolar ele todinho! Nossa! É super longo, hein? É melhor eu comer a partir dessa ponta aqui! Não acaba nunca! Ei! Que raios! Isso já é perto o suficiente! Desculpa! É que parecia muito bom! Tão saboroso! Hum! Batom doce! Tem um cheiro frutado! Uau! Ei! O gosto é tão bom! Ai! O cheirinho é ótimo! Ei! Tive uma ideia! Deixa eu colocar em você! Com certeza! Bora! Ela não vai saber o que a atingiu! Um pouco de corante alimentício e... Opa! É melhor esconder as evidências! Certo! Firme! Tá funcionando perfeitamente! Hum! Acho que posso fazer ainda melhor! Só preciso de mais um pouco de corante alimentício! Vou acrescentar o vermelho nos lábios dela! E depois o azul por fora! Ficou ridículo! Ei! Terminei! Ei! Acorde! Uau! Que soneca gostosa! Espera até ver seu novo visual! Hã? O que é isso? Porque eu amei perdidamente! Você é uma ótima amiga! Muitíssimo obrigada! Ai! Tá tão quente aqui! Não! Minha bebida acabou também! Bem! Temos que continuar com isso! Minha nossa! Sim! Bebidas geladas! Exatamente o que precisamos! É tão refrescante! Vou usar um canudo! Hum! Tem um gostinho tão bom! Preciso pegar o último golinho! Agora até a última gota! Eu ainda tô com sede! A bebida dela tá sobrando quase toda! Ainda bem que o meu canudo é bem comprido! Ela tá se mexendo! É melhor esperar! Só mais um pouquinho! Isso é difícil! Sim! Coloquei na garrafa! É só começar a beber! Ei! Que raiz está acontecendo? Ladra de refrigerante! E para agora mesmo! Já chega! Você bebeu quase tudo! Só um pouco mais! Você é inacreditável! Não dá pra acreditar! Tudo bem! Vixe! Uau! Você é deslumbrante! Olá! Eu tenho uma passagem pra esse voo! Sim! Claro! Me desculpe! Apenas um lembrete! Não é permitido entrar com comidas nem bebidas! Bem! Estes não são sacos de salgadinhos! Só se parecem com eles! Tenho certeza que você entende! Ah! Mas! Veja bem! É uma norma! Tudo bem! Pegue tudo! Se é tão importante! Então! Você está viajando de férias? Vai visitar alguém? Um namorado? Talvez? Já estou caindo fora! Estou pronta pra embarcar no avião! Bem! Vamos ver! Aqui! Você pode verificar a minha mochila! Parece que está tudo certo por aqui! Obrigada! Vão me divertir muito! Ah! Parece que este é o meu lugar! Essa é aquela garota que perdeu todos os lanches! Talvez ela precise retocar o batom! Ei! Você quer? Ah! Eu tenho minha própria maquiagem! Obrigada! Não! Olha só! Você está comendo sua maquiagem? Isso não é comestível! Veja! Não é batom de verdade! Eu peguei uma tigela com chocolate branco e adicionei corante alimentar! Precisava ser derretido, é claro! Depois de derretido, deixei descansando! Eu precisava de uma embalagem de batom sem batom! Então usei um estilete pra retirar tudo! A etapa seguinte é a mais fácil! Só tive que despejar o chocolate na embalagem! Enchi o tubo até em cima! Depois foi só colocar a tampa de volta! Então, agora parece um batom! Mas, na verdade, é um doce! Olha! Eu fiz vários! Comida do hospital é simplesmente horrível! Talvez algum amigo possa me ajudar! Olá? Não dá! A comida daqui é horrível! Não se preocupe! Vou dar um jeito nisso! Certo! Já tenho os lanches! Ah não! Uma enfermeira! Comida e bebida não são permitidas, hein? Parece que esse será o meu caminho! Tudo bem! Aqui vou eu! Ainda bem que tenho me exercitado! Tudo bem! Restou no sistema de ventilação! Lá está ela! E tem aquela salada sem graça! Está na hora de terminar a estação! Lanches caindo do céu chegando em socorro! Hã? O quê? Ah! Lanches! Sim! Você é minha heroína! Ei, pessoal! Estão com fome? Vocês precisam de seus nutrientes! Sério? Definitivamente não consigo comer isso! O Kevin não vai acreditar! Comida de hospital! Quem será? É a Nina! O quê? Já estou indo! Eu não direi se você não... Boa tentativa! Tudo bem! Eu tenho que levar essas coisas para a Nina! E eu tive uma ideia! O que os olhos não veem, o coração não sente! Você acha que eu sou tola, garotinho? Bem, eu tentei! Espere! Eu só preciso ter uma aparência adequada! É como se fosse Halloween de novo! Espero que essa coisa tenha sido limpa! Parece ser do meu tamanho! Um hospital chique, não é mesmo? Senhorita? Este órgão está esquentando, senhora! Entrega especial! Eu não preciso de nenhum órgão, doutora! Olá! Sou eu! Agora você me reconhece? Kevin! Não foi fácil, mas eu trouxe a mercadoria para você! Deve ser bom ter amigos, hein? Isso é muito melhor do que comida de hospital! Você gosta de chocolate? Não? Tudo bem! Sobra mais para nós, então! Mas eu adoro chocolate! Nossa, que delícia! Você primeiro, Emma! Isso é o que eu estou pensando? Sim, é isso mesmo! Um vaso sanitário! Na verdade, o cheiro é muito bom! Acho que é assim que se come! Hum! Tem gostinho de fruta e é azedinho! O que será que eu ganhei? Esse é o maior olho que eu já vi! Emma, olha isso! Ele está olhando para mim! Você vai comer essa coisa? Que nojo! Coragem, Naomi! Vou ter que sugar esse olho! E agora ou nunca! Na verdade, é muito bom! Agora consigo enxergar tudo com mais clareza! Naomi! Estou me sentindo bem melhor! Acho que ela está possuída! O que será que tem aqui? Uou! Só tem uma coisa a fazer aqui! Primeiro fio de macarrão, lá vamos nós! Hum! Que comida deliciosa! É só continuar sugando! Hum! Vamos colocar tudo isso na boca logo! Hum! Já ouviu falar em garfo, Naomi? Essa bagunça valeu muito a pena! O que foi? Só estou olhando! Nada de mais! Agora é a minha vez! Vamos ver! Tem muitas coisas aqui! Uau! Vou comer tudinho! Eles são uma gracinha! E o cheiro é fantástico! Hum! Quase derrete na boca! Lá vem a primeira bola, amigos! Não vou chorar essa coisa! Já sei como impressioná-la! Segurem seus sapéus, minha gente! Lá vem uma bola gigante! Emma? Não! Estou toda grudenta! Como vou tirar isso do meu cabelo agora? Posso provar um? Vou abrir! Não! Eu? Por favor! Ok! Vai em frente! Meu sabor preferido no mundo! Experimente! Aposto que consigo comer o pacote inteiro! Veja que lindas elas são! São tão cor-de-rosa! Mas antes de comer tudo, vou fazer uma experiência! Tá vendo este carinha aqui? Ele fará grandes coisas! Não posso esquecer da água! Cresça, palhinha! Cresça! Agora é só esperar! Uau! Deu certo! Meu pé de algodão doce! O cheiro é maravilhoso! Que delícia! Imagino! E pra mim? Ai, adoro refrigerante de uva! Bora abrir essa lata! Um brinde a mim! Essa coisa é ácida demais! Deixa eu ver uma coisa! É transparente como água! É por isso que o gosto não é doce! Por que você não coloca isso aí dentro? O algodão doce? Sim! O açúcar vai derreter e adoçar a bebida! Viu? Essas bolhas vão ajudar! Uou! Ficou rosa! Deixa eu testar! Olá! Delícia rosada! Tudo bem aí, Naomi? Vou precisar de ajuda pra tomar! Tchim tchim, amiga! Essa bebida não vai durar muito! Uh! Já estou sentindo o açúcar nas veias! Ei! Pode abrir! Ok! Tcharam! Isso é incrível! Veja todos esses granulados! E tem mais bolinhas de goma do que consigo contar! Segura pra mim? Vou espalhar esses granulados! Assim posso passar as bolinhas de goma neles! Vai com tudo, amiga! Que combo rosa delicioso! Ainda bem que tem muitos! Hum! Está super docinho! Queria ter um também! Talvez eu tenha! Ou talvez até melhor! Ai! Parece uma pedra de tão duro! Toma! Tenho o suficiente pra dividir! Isso vai me fazer sentir melhor! Te entendo, amiga! Mas o que é isso, afinal? Não é comida! São bolhas de sabão! Ei, Naomi! Ei, Naomi! Opa! São bolhas de sabão? Continue fazendo, Emma! São tão lindas! Quero estourar todas! Posso tentar agora? Um, dois, três... Sopra! Isso é melhor que comer! Eu sinto sempre tanta sede nos aeroportos! Quem é o responsável por esse garoto? Aviso! Não é permitido entrar com nenhuma bebida ou comida no avião! Eu vou confiscar tudo o que quebrar as regras! Uau! Acabei de abrir essa bebida, então... Eu quero a minha mamãe! Olha! Olha só esse balão! Não é divertido? Ei! Um balão! É isso! Eu sou um gênio! Ei, menino! Quer jogar bola? Ótimo! Isso é muito melhor do que chorar! Eu pego! Essa é minha chance! Vou precisar de um desses balões! Peguei! Preciso desamarrar! Uau! Saiu muito hélio! Ok! Hora de colocar meu plano em ação! Eu só preciso ter muito cuidado pra não derramar! Olha só! Tá funcionando! E enchi o balão de coca! Perfeito! Agora é só amarrar! Eu não quero que derrame! Agora a próxima etapa! Uau! Eu aumentei de tamanho umas quatro vezes! Isso é muito divertido! Acho que é hora de embarcar no avião! Cadê a moça? Isso não é justo! Bem gostoso! Bem gostoso! Oi! Aqui está o meu passaporte e passagem! Sim! Tudo em ordem! Siga em frente! Uau! Grande, não? Com licença! Eu preciso ir para o meu lugar! E oba! O assento da janela! E agora um pouco de bebida! Está tão bom! Eu sou mesmo um gênio! E agora? Parece bom! Shhh! O que tal isso? Você é irritante demais! Esse aí! O novo desafio de vocês é pão! Isso eu sei fazer! Hum! Como se mexe nessa coisa? O que ela está fazendo? Está tocando! Alô? Para quem ela está ligando? Perfeito! Posso ajudar? Só preciso esperar! Oh! Isso foi rápido! Hã? Ah! Aqui está! Pode ficar com o troco! Que mocinho simpático! Vamos ver o que ele trouxe! Ela está trapaceando! Vou fazer igual! Alô? Está me ouvindo? Quero uma entrega! Uau! Que serviço rápido! Obrigada! Valeu, amigão! Ainda está aqui, é? Toca aqui! Legal! Mais tarde a gente se vê! Você não desiste, hein? Tá! Pega isso! Acho que é suficiente! Você está me roubando! Eu deveria usar uma máscara! Hoje foi um bom dia de trabalho! Vamos ver o que eu ganhei! Hã? Carvão? Então é assim, né? Ei, velhota! Quer ver uma coisa legal? Quer ver uma coisa legal? Funciona sempre! Mas... Mas... Isso é roubo! Incrível, né? Oh-oh! Ele voltou! Olá, querido! Espera! Vamos conversar! Não vai ficar assim! Vou te cancelar agora! Ah, me inclua fora dessa! É melhor eu fazer logo a minha receita! Vou colocar o marshmallow entre duas fatias de pão! Agora vou usar um copo pra cortar um círculo nelas! Assim, ó! E vou mergulhar o sanduíche redondo em óleo quente! Quero que ele fique bem douradinho! Está crocante, cheiroso e o marshmallow derreteu! Estou feliz com o resultado! Que chatice! O que eu vou fazer agora? Talvez eu possa usar essas beiradas de pão! Hum, tive uma ideia! Vou enrolar o pão, formando uma espiral! Quero que fique bem apertadinho e firme! Vou enfiar um palito de churrasco aqui pra prender! Agora é só passar na manteiga! Vou cobrir o pão todo! Depois vou finalizar com açúcar! Isso! Aperitivos deliciosos e docinhos! Quase tão doces quanto eu! O que achou, Betty? Pra mim, tanto faz! Bem, acho que a minha avó tem que ganhar! Ai, quanta bondade! Ah, quanta bondade! Isso deu mal! Essa aula não termina nunca! Finalmente o intervalo! Todo esse tempo de prova me deu vontade de uma coisa! Adivinhou? Meu precioso chiclete! Ele tem um cheiro maravilhoso! Por favor, não faça barulho! Com cuidado! Quase fora da embalagem! Só mais um pouquinho! Não! Hã? Chiclete? Eu quero um! Era disso que eu tinha medo! Pronto! Felizes? Não sobrou nenhum pra mim! Eu tenho que fazer um estoque disso! Mas eu tenho outra ideia! Pegue a parte de cima de sua canetinha marca-texto e remova a tinta dela! Então coloque dentro seus chicletes favoritos! Isso é genial, não é? Agora ninguém desconfia que eu tenho isso! Viu só? Silencioso como um camundongo! Não tem nada aqui pra vocês, pessoal! Aula legal hoje, né? Uou! Adoro dinheiro! Com o que eu vou gastar? Uou! Olha só pra isso! Mais comida! Ganhei macarrão seco! Maravilha! Uou! Eu amo espaguete! O que eu vou fazer com isso? Há tantas opções! Na verdade... Nunca fiz macarrão na minha vida! Já sei! Vou precisar dessa água! E depois! Espere pra descobrir! Vou despejar a água dentro da tigela! Quero molhar o macarrão todo! Mais um pouco! Acho que é suficiente! Ok! Vou deixar você à vontade! Eu tenho... Uma chave e um mapa? Por essa eu não esperava! Espera! É um mapa do tesouro! O X marca onde ele está! Agora fiquei empolgada! Ei, Jasmine! Hã? Quanto tempo vai demorar pra ele cozinhar? Acho que você vai se cansar de esperar! Enfim! Tenho uma missão a cumprir! Tá na hora de explorar! Acho que tenho tudo o que preciso! Vamos encontrar esse tesouro! Tchau! É... Claro! Pensei que seria mais rápido! Será que o macarrão tá estragado? O que eu faço agora? Pera aí! A Wendy não tá aqui! Não preciso cozinhar! Alô? Quero fazer um pedido! É urgente! Uma refeição deliciosa saindo no capricho! Pra que me estressar em uma cozinha? Tô a caminho! Vou trazer a bicicleta de volta, prometo! Eu deveria ter vindo de avião! Calma! Acho que é por aqui! Mas onde está? Aquilo é um chefe italiano? Quem tem ele? Quê? Ei! Pode me ajudar? Olá! Obrigada! Gostei do osso! Mulher boa! Acho que é isso! Achei! Encontrei o tesouro! O que será que tem dentro? Vou abrir! Tomara que não seja uma armadilha! Uou! Não acredito! É lamen! E é lindo! Uou! Ei! Olha o que achei! Ah... O que é isso? Olha só! Vou colocar dentro da tigela! E depois adicionar água fervente! Ah... Ainda não entendi! Vou despejar a água em cima do lamen! Assim! Simples e fácil! Mas ainda não acabou! Vou cobrir a tigela com isso! E agora basta esperar! Tcharam! Um macarrão lindo e macio! Ai! Tô ficando emocionada! Mas meu macarrão vai ser melhor! Que cheirinho gostoso! Por que tá demorando tanto? Cheguei! Isso é um macarrão, madame! Um delicioso prato de... Insetos? Ah... Posso explicar? É uma pegadinha? Ei! Meu prato tá destruído! Ah... Olha só pra isso! Você tem um gosto estranho! Qual é o seu problema? Não quero falar sobre isso! Que coisa nojenta! Você vai precisar disso! Ah... Obrigada! Bom apetite! Eu não esperava por isso! E ainda tá comendo! Corajosa! Hum... Tá bom demais! É... Tá crocante! Odeio isso! Será que posso levar isso pro cinema? É muito grande pra levar no bolso! Talvez aqui? Isso não funciona! Viu? É muito grande! Acho que vou pro cinema sem lanche! Espere! Essa fita é bastante forte! Será que eu poderia... Assim! Coloque o rolo de fita adesiva no seu pulso! Agora outro! Continue empilhando os rolos no seu braço! Continue até mesmo sobre a sua mão! Perfeito! Em seguida, cole seus doces favoritos! Que bom gosto, Lana! Vire o braço para caber o maior deles! Tem mais algum espaço aqui! E cabe mais um! Agora envolva seu braço em gaze! Você pode precisar da ajuda de um amigo! Continue até a mão! Você precisa de muitas camadas pra que não possa ver o que tem dentro! É disso que estamos falando! Só um, por favor! Tudo bem! Olá! O que aconteceu com você? Coitadinha! Ai! Esse filme deve levantar seu astral! Divirta-se! Correu tudo bem ou não? A área tá limpa? Sim! Dê uma olhada nessa belezinha! E vou começar com esse aqui! Legal! Valeu! Eu tenho muitos! Posso distribuir! Ninguém tá sentindo pena de mim agora! Nham! Já tô ficando tão cansado! Tenha um bom dia! Ah! Essas muletas são chiques! Ah não! Eu sinto muito! Com licença! Ai! Preciso correr! Esperamos que você tenha gostado desse desafio gastronômico! Quem você acha que ganhou? Deixe sua opinião nos comentários abaixo! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E não deixe de se inscrever em nosso canal para assistir a mais vídeos legais como este! Finalmente! Pelo menos sozinha! Não posso esquecer isso! Hum! Quase acabando! Melhor pedir mais! Ei! Eu preciso de uma entrega especial de papel higiênico na Sela 4! Entendi! Sem problema! Sou indo! Agora me chamará atenção! Perfeito! Na mosca! Um tubo de papel higiênico vazio? Pode dar uma ajudinha aqui? Preciso me limpar! Que nojo! Ei! Precisamos de papel higiênico na Sela 4! Rápido! Dá pra sentir o cheiro daqui! Alguém pediu papel higiênico? Pegue! Obrigada! Meu favorito! Esse é o melhor papel higiênico de todos! Preciso usar mais! Espere! Eu não deveria ter comido aquele curry ontem! Não! Acabou! Socorro! Aqui! Pegue este! Obrigada! Você salva vidas! Ok! Eu começo! Nossa! É a maçã roxa mais perfeita! Eu nem sabia que existiam maçãs dessa cor! É hora de provar! É tão suculenta e crocante! Será que esse é o gosto da maçã da Branca de Neve? Tudo bem! É hora de ver qual de nós consegue acordá-la! Oh, uau! Ela é tão bonita! Como as flores da primavera! Ai, meu Deus! Aí vem o beijo! Não! Não! Nada de acordar pra esse beijo! Tudo bem! Saia do caminho e deixe-nos tentar! Olá, donzela adormecida! Prepare-se para despertar com o meu beijo! Tá tudo bem aí? Ei! Acorda! Tudo bem! Tanto faz! É hora de ver o que eu ganhei! Espere! O quê? Ela tem uma linda maçã e eu ganhei um olho e um palito? Ei, Wendy! Preciso de você aqui! Droga! Ela está pior ainda! Ele piscou pra mim! Ai, eu já sei o que fazer! Vamos acrescentar os cílios! Você está tão bonito agora! Ai, isso me deu uma ótima ideia! Aqui vamos nós! Aí vem meu próximo beijo de príncipe! Ei! Acorde! Espere! O quê? Ah! Ótimo trabalho, senhor olho! Agora vamos ver qual o seu gosto! Hum, parece uva! Nham! Espere! Eu vou fazer o nido-nité! Confere só! Eu ganhei! Lixo tóxico! O quê? Ah, é doce e azedo! Eu amo isso! Parece tão bom! Eu me pergunto se é muito azedo! É hora de descobrir! Uou! É super azedo! E tão bom! Eu vou comer todos de uma vez! Isso vai ser épico! Ah! Ah, não! Você está bem? Uou! Que emoção! Espero ter algo tão legal assim! Não, só vou tocar de volta! O que aconteceu? Está tudo bem? É ruim! É muito, muito ruim! Eu vou te mostrar! Não, feche isso imediatamente! Um momento! Eu volto já já! Ok, agora estou pronta para lidar com essa aranha! Abra! Estou pronta! Ei, espere um segundo! Não acho que seja uma aranha de verdade! Ah, você tem razão! É uma aranha de goma! Tem cheiro de uva! Espero que tenha um gosto tão bom quanto o cheiro! É verdade! É muito bom! Uou! Algo está acontecendo! Acho que tenho poderes de ter de aranha! Uou! Não acredito! Isso é incrível! Sim, eu sou a rainha-aranha! Opa! Desculpe! Você está me zoando? Acho que me empolguei um pouquinho demais! Vamos abrir juntas! Eu não ganhei nada! E é uma espécie de lata! Acho que tem algo dentro! Ah, uma varinha mágica! O que ela poderá fazer? Vamos descobrir! Sim! Funcionou! Eu queria batatinhas e ela transformou a lata! Sim! As batatas roxas são as melhores! O sabor vai ser fantástico! Tão bom! Mas eu também queria beber alguma coisa! Essa varinha é incrível! O que mais será que posso fazer? Abra! Veja o que tem aí dentro! Ah, meu Deus! Um hambúrguer roxo! Excelente! Eu vou ficar com isso! Ei! Achei que fosse pra mim! Muito bem, então! Agora eu peguei a varinha! Ah! Bem! Acho que funciona! Vou pegar meu hambúrguer de volta! Ah! Tô faminta! Eu comeria um hambúrguer de qualquer cor a essa altura! Ei! A Fanta! Ela não vai se importar, né? Qual é a grande ideia? O que você tá aprontando? Ah! Você voltou... Desculpinha! Claro que você tá arrependida! Ei! Eu começo dessa vez! Ok! Ah! Um cupcake cheio de olhos! Por que eu continuo ganhando coisas com olhos? Ah! Eu não sei quanto a isso! Ofa! Ok! Acho que são palas! Ah! O cheiro é tão bom! Agora fiquei animada! Bem! Tá legal! O que seja! Eu vou ver o que eu ganhei! Uau! Eu tenho um pirulito de soco! Ei! Espere um segundo! Eu acho que não tá funcionando! Ah! Ah! Ela foi nocauteada pelo próprio doce! Ah! Senhorita! Eu tenho medo de olhos doces! Sim! Bem! Falando em olhos doces... Agora é minha chance! Um soco de cupcake! Que delícia! Tá brincando! Você está animadinha demais! Ei! Olha! É bala! E é uma delícia! Essa rodada foi ótima!